Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, harmonia e que estejam acompanhando as nossas aulinhas em casa, para que vocês não possam ficar, não venham a ficar atrasados no conteúdo, na aprendizagem, então é sempre bom acompanhar nossas aulas, para que vocês também possam conseguir responder as atividades do livro e os TDzinhos passados também, que serve como uma pequena avaliação para saber como está indo o andamento de vocês em casa, a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, vamos dar início a nossa aulinha de hoje, com a nossa disciplina de ética e cidadania. Estamos na aula 26, o nosso conteúdo de hoje fala sobre hora da limpeza. Como assim, senhora da limpeza? Sim, a hora da limpeza. Temos os profissionais que cuidam dessa parte, né? Da limpeza da nossa escola, da limpeza da nossa casa. Então, a hora da limpeza abrange muita coisa, quer dizer que devemos fazer algo para manter o ambiente limpo. Vamos começar? Já, para começar. Já vimos a importância da limpeza na escola. Lá, há uma turma muito especial trabalhando. É o pessoal que mantém tudo limpinho. Todos os funcionários são importantes naquilo que fazem. São responsáveis e aplicados e dedicados. Então, cada profissional tem sua determinada tarefa, né? Professor, tem a tarefa de ensinar. O diretor, de comandar a escola. O coordenador coordena os funcionários daquela instituição. Os serviços gerais cuidam da limpeza da nossa escola. O porteiro cuida da portaria. A merendeira cuida da merenda e assim por diante. Então, cada um tem o seu papel. E todos eles são muito importantes para o funcionamento da nossa escola. Os alunos também têm que fazer a sua parte para ajudar e não deixar que as coisas fiquem fora do lugar. Os serventes ou os zeladores são os responsáveis pela manutenção da limpeza da escola. Nós temos que respeitá-los e tratá-los com amor e carinho, pois eles desempenham um serviço bastante importante para todos nós. Então, não é porque eles cuidam da limpeza que a gente vai destratá-los, né? Falar coisas feias. Jamais, de maneira alguma. Pelo contrário, a gente tem que tratá-los bem, com respeito, pois eles estão ali cumprindo seus deveres, né? Estão trabalhando para manter aquele ambiente que a gente está limpo, agradável, né? Então, devemos, sim, respeitá-los e tratá-los com carinho. Que pena que há pessoas que não pensam e não agem assim, mas nós temos que propagar essa ideia entre os colegas e começar o nosso exercício de cidadania, respeitando e ajudando todos onde estivermos. Então, há sempre aqueles que fazem ao contrário, destratam, falam coisas feias, não respeitam aquelas pessoas. Então, nós, como cidadãos, devemos orientar aquelas pessoas, aqueles colegas que falam mal com pessoas, com profissionais dessa área. Então, é sempre bom a gente estar alerta e dando uma dicazinha para aquelas pessoas que não têm esta educação, né? De tratar bem as pessoas, porque não importa a profissão. Todos nós somos iguais e todos nós queremos respeito e também temos que dar respeito. E respeitar também ao próximo. Que maravilha! Que maravilha é chegar a um ambiente todo limpinho e arrumado. Não é ótimo? A gente chegar na nossa escola, na nossa salinha, a salinha está cheirosa, limpinha, arrumada. Muito bom! Com certeza, porque a gente vai encontrar tudo limpinho, né? Só a nossa espera. Então, a gente tem que agradecer aquelas pessoas que ficam por trás e fazem toda aquela limpeza, toda aquela organização, antes da gente chegar na nossa escola e na nossa sala. A gente, muitas vezes, não vê eles fazendo a limpeza, mas sabemos que há uma pessoa que faz aquilo. Então, devemos muito um obrigado ao pessoal da nossa limpeza, né? Agora, meus amores, vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir a nossa atividade de casa. Será a página 92 e a página 93. Vocês vão responder as questõezinhas do nosso livrinho, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Vamos agora dar início à nossa nova aula com o nosso novo conteúdo. Vamos agora à aula de oficina de negócio. Bem-vindo à nossa aulinha de hoje. Estamos na aula 26. Hoje, vamos falar um pouco sobre avaliação. O que é avaliação, tia? Tem vários termos de avaliação, né? Tem aquela avaliação que a gente faz na escola. Tem uma autoavaliação da gente mesmo, como a gente está progredindo. Tem uma avaliação de um projeto que estamos em mente, que precisamos colocar em prática. Então, a avaliação serve para várias coisas. Hoje, vamos falar da avaliação de um projeto. Antes de mais nada, é fundamental avaliar se a equipe cumpriu com as metas de gasto estabelecidas já no início do projeto. Ou, ainda, se há meta estabelecida na fase de planejamento. Realmente, é razoável. Qualquer projeto deve ser avaliado em um contexto, seja organizacional, interno, seja mercadológico e externo. Então, pode ser organizacional, interno ou mercadológico, externo. Essa aula é uma continuação da aula anterior, o que está dentro do conteúdo vários tópicos. E esse tópico de hoje é uma avaliação. Planejar o gerenciamento da qualidade. O que isso quer dizer? Identificar requisitos e padrões da qualidade do projeto e do produto e do documentar, como o projeto demonstra a conformidade. Gerenciar a qualidade. Qualidade é executar o plano de gerenciamento de qualidade, da qualidade do produto. O planejamento, gerenciamento da qualidade, é planejar, ver como está indo o nosso projeto. E o gerenciamento de qualidade é como está a qualidade daquele produto. Controlar a qualidade é monitorar e registrar os resultados da execução das atividades para avaliar a performance e recomendar mudanças necessárias. Então, você vai monitorar como é que está aquele produto, como está sendo organizado, para que se você ver que há, de alguma forma, tem que melhorar em algum ponto, tem que mudar isso aqui. Então, você já está ali para avaliar e fazer mudanças. Nisso, tem algumas etapas. A primeira etapa é a definição do projeto. Você tem que definir aquele projeto. No projeto, você tem que fazer o quê? O que queremos fazer naquele projeto. Segunda etapa. O plano de trabalho. Você tem que ter um plano de trabalho para colocar em prática aquele projeto. O plano de trabalho é o quê? Como você vai agir naquele projeto. Terceira etapa. O andamento do projeto. Como vamos avaliar, tirar conclusões e disseminar resultados. Então, você tem que ver como está o andamento do projeto, como vai ser o andamento do projeto. Para poder avaliar e tirar conclusões daquilo que você está fazendo, se vai dar certo ou errado. Quarto etapa. O orçamento. Quanto vai custar o projeto? Então, você tem que ter o orçamento do seu projeto. Você vai ver quanto você vai gastar, quanto vai custar aquele produto e o lucro que você vai ter em cima daquele produto. Então, todas essas etapas são muito importantes para que dê certo no final de tudo. Vamos revisar um pouco de avaliação. Auto de avaliar, de mensurar ou determinar o valor, o preço, a importância de algumas coisas. Avaliação de uma obra de arte. Cálculo do valor comercial de uma propriedade. Definindo o preço mais favorável pelo qual uma propriedade pode ser comprada ou vendida. Então, você tem que ter uma avaliação de tudo isso que você está passando. Tanto faz um produto, uma arte. O importante é estar bem afiado em todas as etapas, em todos os topos sobre aquele produto. Agora, a nossa atividade de casa, vocês vão pegar o nosso livrinho, vão abrir na página 64. Vão responder as questõezinhas que falam sobre avaliação, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é. Se tiver alguma dúvida, pegue o livro, faça uma releitura de novo do assunto que foi passado para vocês, tá bom? Grande beijo e até mais. Tchau! Tchau!